Eita desgrama Sai fora bicho Eita caramba, mais? E vamos lá, estamos de volta com mais um vídeo Mais um survival, bom, então é isso aí galera Tamo aqui com o crowd, nice Bom, no vídeo passado Nós paramos aqui na construção do nosso barraco Vamos construir ele aqui inteiro, amigos Não hoje, né, agora, não tem como, né Mas vamos dar procedimento aqui, hein Vamos desenvolver aqui, hein Bom, eu pretendo fazer uma porta aqui Deixa eu ver uma coisa Mano, não existe Batente, cara Será que não existe batente Aqui, ó Tá aqui Ih, rapaz, vou precisar de talo Bom, vamos fazer uma porta aqui Volta, volta Aqui Não, vamos fazer um muro aqui Uma parede aqui Nice Mais um aqui Vamos rotacionar aqui Mais outro aqui Não, aqui nós vamos fazer uma janela Amigo Na verdade, devia ter feito aqui a janela, hein Eita caramba Ué, por que que essa aqui tá maior que a outra, hein Entendi não, ué Peraí, cancela essa bodega aqui Oxi Entendi não, ué Bom, a janela vai ser aqui, ó A desgraça do mosquito aqui, maldito Miserável Vaza fora daqui Maravilha, tava precisando de você mesmo, amigo Bom, vou fazer o batente aqui, cara O batente Deixa eu ver Parede de grama, cara Bom, por que que a parede é grande desse jeito? Não entendi, não, ué Enfim Vambora, vambora Vamos lá Coloca esse mesmo Peraí, tem que girar ela aqui, não? Tá do lado errado, não tá, não? Acho que é aqui mesmo Ou é nessa altura? Ih, rapaz, agora não sei, hein Agora nascou, amigo Fica aí Bom, o que a gente vai fazer? Do lado daqui Vamos colocar mais uma paredinha Agora, e de cá, cara? De cá A gente coloca uma janela aqui também Nice Peraí Mais uma janela aqui também Ih, rapaz, tô com fome, hein Ih, rapaz, a vaca vai atolar aqui, amigos Mais uma parede aqui Tô achando essas paredes meio altas, hein Mas tem essa bodega aqui, ó Ah Aí nivela, cara Aqui, ó Aí sim, amigo Nice Aí nivela a situação Aqui de fora Vamos fazer uma escada Que vai subir lá pra cima, lá, hein Bom, vamos fazer o seguinte Vamos pegar uns recursos aqui Já temos alguns ali Mas vamos pegar mais É isso aí Maravilha Bom, aqui tinha uma desgraçada De uma aranha aqui Que tava me matando direto aqui, cara Nossa, uma aranha desgraçada Ah, bom, galera Vocês que jogam há muito tempo aí Eu queria saber Um exemplo Se eu cortar Essa árvore aqui Pronto Cortei Se eu arrancar a raiz dela Pega Se eu arrancar o talo aqui Ela vai voltar a nascer Ou não É isso que eu quero saber Porque pelo que eu tenho visto Já tem bem tempo Que eu tenho jogado aqui Nesse Nesse mapinha aqui As árvores não tão nascendo ali Onde que é A minha base Não sei porquê Aqui, ó Não tô nascendo aqui mais Folha, hein Aí, amigo A coisa complica, hein Ó Rapaz O tanto de mosca Que tá aqui Não, vou encher isso aqui de uma vez Vamos lá Nice Aí sim, amigo Rapaz Gasta material Pro bosta, cara O amigo Vai demorar isso aqui, hein Nossa Ah, mas tá que o lado tá certo Ah, acho que não tem lado também Não, eu acho que não, né Eu acho Aqui precisa de Talo de erva daninha É, amigos Esse talo aqui É complicado, amigo Vamos lá Vamos pegar mais aqui, hein Mas antes Tem que pegar um rango aqui Tinha que pegar uma água também, cara Fica bebendo água suja aqui Eu vou encher a barriga E não briga Mas eu não vou Vai melhorar nada a situação, amigo Ó, tem uma gota ali Mas a gota A gota tá como? Daquele jeito ali, ó Ó, tem que ser esperto, hein Tem que ser esperto, hein Pera aí Deixa eu arrancar isso aqui tudo aqui antes Que a gota vai cair no chão E vai lascar Ó, 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 ó Nossa, amigo É, rapaz Tô no sal aqui, hein Vou morrer, hein Vou morrer, vou morrer Ó, a gota aqui, ó Caramba Rapaz, eu vou ter que beber água bichada mesmo Não tem como Não vai ter jeito Vai ter que ser água bichada Bebe aí Água suja Comida Vou ter que pegar o congumelo ali, cara Vambora, vambora, vambora Vambora, congumelo Cadê o congumelo, hein Tinha aqui, cara Tinha aqui, cadê Do outro lado ali Vambora Aí sim, hein Maravilha Onde que tá, onde que tá Tá aqui Vou sumir Nice Não, volta a fogo com a comida, hein Nossa, amigo Vambora, vambora Olha o nosso amigo aí, ó Ó, tem que ter uma gota por cima da cabeça dele ali, ó Vai dar um banho nele ali Vamos lá, hein Bom, essas folhas secas aqui não vou tirar daqui não, cara Depois eu tiro isso Vou pegar a folha comum aqui Bom, até agora eu não sofri nenhum ataque É Por enquanto, né Por enquanto ainda não sofri ataque não, né Não sei até quando minha base vai durar, né Mas enfim Vamos lá Ó, o mosquitão O mosquitão tá como? Daquele jeito, né Precisa de quê? Tábua de grama, tá Tudo bem Mas o de cima também é tábua Nossa, amigo Rapaz, os mosquitos não vai dar Essas moscas aqui não vai me deixar em paz aqui não, cara Nossa, amigo E gasta muito, amigos Nice Vamos lá, vamos lá, vamos lá Isso aí Isso aí, isso aí É, amigo Vamos ter que correr atrás de talo, hein Já teve... Olha aqui, esse talo aqui Ah, isso aqui não é talão Já vou até ficar de olho aqui Porque O negócio vai complicar a situação pro nosso lado aqui Eu já peguei Eu já peguei Eu já peguei uma quantidade louca De talo lá do outro lado Vamos ter que voltar lá E ali é uma área bem perigosinha, tá Vambora, vambora Ó, tem um talo aqui, cara Ali Nice Pertinho aqui Pior que ele vai cair dentro d'água, hein Vai dar um trabalho de desgrama Isso aí Vamos ter que colocar mais aqui Amigos, não vai ter como Bom, tá aqui A subida vai ser daqui, cara Aí, então A gente vai ter que fazer uma escada, cara Aqui, ó Escada de grama Mas antes Vamos fazer mais um desse aqui Isso Agora A gente faz a escada Isso Aí sim, mano Aí Aí é relax Agora O que a gente faz O piso que Nice Bom Aí sim Nosso parraquinho Já vai indo, hein Agora vamos correr atrás do talo aqui, cara É o talo aqui, ó Esse talo aqui É meio chato, tá, cara Ele vai cair dentro d'água, cara Eu vou ter que entrar dentro d'água Pra poder remover ele Olha, já tem um ali, cara Ó Aqui é um lugar chato Pro bosta, cara Vamos, vamos, vamos Não consigo pegar não, cara Nossa, cara Parabéns Parabéns Olha a quantidade aqui, cara Se eu conseguisse pegar Ia ser uma maravilha, cara Ó, tô com uma musiquinha Cabulosa, hein Tem alguma coisa errada aqui, hein Mano Quantidade de talo doido aqui Eu não consigo pegar Por conta dessas plantas Malditas aqui, cara Não vou perder tempo aqui, não Eita, caramba O que que é isso aqui? Vaza Acabou o bicho ali Tomei um susca Pô, me lasquei, hein Trabalho de desgrama pra nada, cara Vamos ver então onde tem mais Onde mais tem talo, cara Ó, tem uma gota aqui É, parabéns Mano Talo é só lá do outro lado, cara Tô lascado É, amigo Tá morto, hein É isso aí Aqui é o local das aranhas, cara Aqui tem muita aranha, tá Onde tá esse talo Olha o talo Mano, tem uma habilidade gigante ali, cara Nossa, cara Tomara que seja inofensivo Um talo Um talo aqui Ó, esse lugar aqui me parecia hostil, hein Tem que ficar esperto, hein Opa, tem uma aranha Isso mesmo Tem uma mini aranha ali, cara Sai fora, bicho Eita, caramba Mais Mata a formiga, mata Sai pra lá, bicho Bicho maldito, cara Pega isso aí, vaza Tinha mais aqui, hein Ah, o maldição Ficou lá em cima, cara Ó, raio da aranha, cara Onde que é? Ali Desgraçado, tá vindo a Thaï Vai tomar uma machadada na cabeça Olha Sai pra lá Tá morto Não aguenta correr Quase Olha lá a desgraçada lá, ó Entrou dentro da água, olha lá Vambora, 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 vambora Ó, vou pôr na escada aqui Ah, escada é só um só? Maravilha Aqui é dois Bom, vou ter que pegar mais É... Mais grama Maravilha, amigo Aí sim, hein Encheu 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 Rapaz, eu tô com sede de novo já, cara Nice Mais um pouquinho Mais um pouquinho A escada já vai tá pronta, hein É isso aí Já vai dar pra fazer a escada, hein Maravilha Aí sim, hein Aí sim Ó, a aranha tá brigando ali, cara Pera, pera Calma, calma Bom, lá vai indo A gente precisa agora de muito talo Vamos ter que buscar lá do outro lado É, amigo O negócio vai complicar a situação aqui, ó Tem que buscar lá, ó Lugar meio que perigoso, né Mas, enfim É lá mesmo, hein Pra poder fazer uma basezinha de dois andares Vai ter que ser lá mesmo Bom, então é isso aí, galera Esse aqui foi o maior episódio de Grouch A gente vai tentando a sobrevivência aqui, né É, amigo A sobrevivência aqui não é muito fácil, não Mas, enfim É isso aí Bom, então é isso aí, galera Já ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui